Pessoal, eu vou misturar um pouco de ração aqui para vocês verem a forma que você nunca, jamais, deve misturar ração para suas galinhas. Aqui no canal sempre eu indico, pessoal, olha, tal suplemento é bom para misturar na ração, para melhorar a postura, tal suplemento é bom para misturar na ração, para melhorar o desempenho, a imunidade e assim por diante. Mas sempre existe uma forma correta de misturar e outra forma que eu particularmente não aprovo e eu vou explicar para você porque que a gente nunca, jamais, deve estar misturando ração dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês. Vem cá, vou pegar aqui um pouco desse suplemento aqui, já estou usando há uma semana e a gente já está vendo o resultado, viu? Está vendo o resultado já. Deixa eu botar aqui, olha, é de costura, estou marcando esse balde aqui para misturar e a gente já vai comprar o equipamento para fazer um mínimo misturador e eu vou mostrar para vocês. Então um pacote desse, ele é para um balde desse cheio, para um balde cheio e eu vou fazer o que? Eu vou botar aqui, olha, vou botar aqui e eu vou botar um balde desse meio, que é a metade que está aqui. Então eu vou complementar com um pouco mais de ração e eu vou explicar para vocês. Por quê? Pessoal, a ração, seja ela do crescimento, seja ela de costura, seja ela inicial, seja qual for, Então ela vai ser a base de soja, a base de milho e tem minerais, vitaminas, nutrientes, enfim, que não vai em alta quantidade. Eles vão em alta quantidade, eles vão em alta quantidade bem reduzida. Tem produto que vai na ração de galinhas que é 20 gramas, que são 20 gramas apenas para uma tonelada de ração. Para vocês verem a concentração desse produto, entendeu? Aí o que acontece? Quando a gente vai misturar ração, uma prática muito comum que eu vejo e eu não faço, não faço de forma nenhuma, é o seguinte. Principalmente quando a gente vai misturar muita ração. Então a prática comum é pegar, eu misturo de pouquinho, eu só misturo a ração que eu vou usar durante dois dias. Faço uma mistura, depois faço novamente, depois novamente. É trabalhoso, mas é dessa forma que eu faço, enquanto eu não tenho um misturador grande. Acontece que eu vou mostrar para vocês agora, que uma das práticas mais comuns de misturar ração, uma das formas que eu não apoio de misturar ração é a seguinte. A gente pega, vamos supor, eu quero misturar bastante quantidade desse produto que eu botei aqui, que a gente está fechando, já viu o resultado, em breve vai estar até no site para vocês verem. Então a gente vai lá, derrama um saco de ração no chão e vai fazer o seguinte, derrama um saco de ração no chão, aí mistura o produto e mistura outras coisas. Aí vai fazer o que? Vai mexer, aí mexe com a pá ou com a enxada, vai mexendo com a pá ou com a enxada. Aqui está dentro de um balde, mas quando a gente mexe com a pá ou com a enxada, esses produtos, vitamina A, vitamina D, vitamina E, que são botados em forma de pó na ração, só em eu mexer a ração assim, vocês vão ver aqui a ração do balde. Esse pózinho que voa, talvez vocês não estão vendo aí no vídeo, mas dá para ver que o pó voa. Esse pó que está voando, são vitaminas, minerais, ferro, cálcio, enfim, são adicionais que tem na ração para que venha estar de uma qualidade de vida maior a galinha. Quando a gente vem misturar isso aqui de forma constante e aberta, principalmente, e com muito movimento, a gente perde isso aqui tudinho. Principalmente a ração para pintinho, para poideira, enfim, crescimento, toda ela, a gente vai perder, vai perder propriedade da ração. Principalmente as vitaminas que ela vai em forma de pó, ela voa. Entenderam? Já teve muita gente que tentou usar a bitoneira aberta, usou ela aberta, e a poeira cobria, aquilo ali é vitamina que estava voando, mineral, enfim, entendeu? Sim, eu conheço gente que usa a bitoneira para mexer a ração, mas ela totalmente vedada. Faz uma tampa ali, faz uma gambiarra, faz uma tampa, e acaba usando a bitoneira como misturador. Então, misturador mesmo de ração, para ir 100 quilos de ração, é bem alto o valor. Aí o que acontece? Você que vai misturar, principalmente com a ração, pega um balde desse aqui, botou a mistura, que eu já mostrei até no outro vídeo, e vai fazer o seguinte, eu mostrei um vídeo aí, falando desse produto, em breve vai ter para vender, e a gente vai misturar. Aqui a gente pode balançar, balançar, misturar. Vocês vejam que misturador de ração é totalmente coberto, misturador de ração ele não é aberto, ele é totalmente vedado, justamente para não perder essas propriedades. Aí vai misturando, é trabalhoso aqui, é, trabalhoso, inclusive para pouca quantidade, né? Um balde desse aqui, acho que é quase um balde por dia, para as galinhas que tem aqui, é quase um balde desse por dia. Esse balde aqui dá 15 quilos de ração, 15 quilos. Então a gente está misturando, eu passo aqui pessoal, em 5 minutos, só assim, ó. Porque se a gente, por exemplo, eu dei duas viradinhas aqui, aí eu vou, desviro, e vou botar a ração com o lixo. Essa ração não está bem misturada, não está. Tem que, tem que envolver dentro do produto, ó. Aí, ó, não tem nem pó na parede aqui, ó. Tá, as propriedades estão todas aqui na ração. Entenderam agora? Então nunca, jamais misture ração para galinha, em área aberta e com muito movimento, ok? Faz um mini misturador aí, eu vou ensinar para vocês, certo? Eu vou, eu vou ensinar para vocês, porque teve algumas coisinhas que eu fui comprar e estava faltando. E aqui é a cidade do interior, só vai ter por aqui. Então eu fiz a encomenda, tem umas coisas que estão chegando. E não se preocupa não, né? Coisa cara, né? Coisa barata. Só que não tem, não tinha no momento. Geralmente tem, mas só que no momento estava faltando, né? Em caso de construção, tá bom? É umas rodinhas que tem lá para eu mostrar para vocês depois. Aí a gente vai usar um balde, ou então um desse aqui, ó. E um desse aqui, ele cabe uma saca de ração certinho. Não sobra nem falta. Uma saca de 40 quilos de ração cabe certinho. A gente vai usar ele, porque já economiza aí trabalho, né? Então esse bicho aqui, eu vou demorar aqui um pouco para virar ele, para misturar. E o vídeo foi no intuito de alertar vocês, pessoal. Não faça isso. Você pode estar prejudicando suas aves. Aí depois você tem galinha comendo pena uma da outra. Tem galinha com ato de camimbalismo. Tem galinha triste, tem galinha magra, tem galinha que está com falha na fertilização. e você não consegue descobrir porque é. É justamente uma das possibilidades a falta de nutrientes na ração. Às vezes até a gente mesmo que provoca. Tá bom? Então se esse vídeo aí se viu para você que te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, tacar o pau aí. Qualquer pergunta é só mandar que eu estou aqui para responder. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.